Música Ex-Presidente da República, J. Ramessor, Tachatolia Hirakne, ia cerimônia aniversário do líder carismático, Kerala Sanana Guzmão, ia sanana Reding Room. Laureado Nobel da Paz, apela para o povo Tomac atu-labele preocupa-lheu a situação política, nebe laudadão e a nação timor-leste. Eu compreendo para o povo a frustração, os urinãs, até não é da lida tão, é ali que é preocupado demais. Ia o governo ida, não botar uma rua, cai o governo. O presidente foi ida tão, até foi a posse para membros do governo. A urna que ida a rua, não é lá foi a posse. Então, a urna que ida a rua foi a posse. Mas nem democracia, nem tem sistema. A rua significa, eu concordo com o presidente. E, mas, então, nem tem democracia, e tem aquele sistema semipresidencialista, e for poder balão para o presidente. Mas, realitamente, ia presidente ida, ia primeiro-ministro, ia governo, ia parlamento, agora tem orçamento, não é? igual a lei. E, agora, até, agora, a reforma, e a suai, agora, é uma serviço, uma casa e a estrada, ou um projeto. Portanto, mesmo que ele ia orçamento geral do Estado, a obra não continua na fatem. Ramon Zortamos reconhece, a obra não é bem o governo, o líder da Rússia primeiro-ministro, Tauru Matanrua Khalo, mas que se dá para atingir 100%, mas bem o neném não vai beber. Jimmy Fernandes, Clementino Maia, de Iemen. Tauru Matanrua Khalo.